Fala galera, eu sou René Duvali e estou aqui para agradecer você que é ouvinte aqui do Recrecast, do nosso podcast. Ontem, dia 2 de junho de 2019, nós fomos premiados com o melhores do ano do Seminário Internacional de Determinamento Infantil. E nós ganhamos o prêmio na categoria Melhor Produto Digital e Influenciador Digital. Então, agradeço a você que ouve o Recrecast semanalmente. Se não fosse você, nós não havíamos conseguido, tá bom? Então, muito obrigado e abraços lúdicos.